Oi, gente, hoje é quarta-feira, mais um dia com, na verdade é sábado, é né, é sábado que é quarta-feira, não sei que é sábado, então mais um dia que tem vídeo, dia da garota, que graças a Deus a gente está conseguindo se reunir até hoje, perfumes, na verdade perfumes não, né, fragrâncias, porque tem diferença e hoje vocês vão saber a diferença de cada um, se você quer saber, vem com a gente. Na verdade o perfume é extrato, ele é mais forte, bem concentrado a fragrância e geralmente tem só 7ml, ou seja, perfume é pequenininho, não tem perfume de frascão e no Brasil é muito, muito difícil ter perfume, a gente consegue importado, mas marca brasileira mesmo não faz perfume, faz apenas colônias, body splashes, a gente vai explicar direito. Exatamente. A duração do perfume geralmente é umas 8 horas e uma coisa em média, mas na boa, dura muito mais que isso. É, porque existem outros tipos que são mais práticos que os perfumes, até mesmo que a gente tem, que dura tudo aí também. E a gente não vai poder mostrar pra vocês em perfumes, porque nós somos pessoas ricas e glorificadas, então a gente não tem nenhum. Assim, assim, uma coisa importante que a gente descobriu na pesquisa, é que os perfumes não tem spray, você tem que aplicar pouquinho com o dedo. Um, dois, três, ouro de parfum. Ou quer dizer água, em francês, ou seja, o ouro de perfume, a água de perfume, é um pouquinho mais, menos concentrado do que o perfume, ele tem mais ou menos 15% de essência, menos intenso e tem uma duração de 6 horas, mas a gente tem os perfumes que duram mais, mais que o ouro de perfume. Então, Lila, o que você tem de ouro de perfume? Ouro de perfume que eu trouxe, eu trouxe esse, que é o 501, o Wise. Ele, gente, eu não vou falar muito, não vou declarar os meus perfumes, porque eu fiz um vídeo sobre a minha coleção de perfumes, dos meus perfumes favoritos, então todos estão lá, eu não trouxe todos pra casa daqui, todos estão lá, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu canal, então quem se interessar é só ficar. Mas eu trouxe esse daqui, que é o meu perfume, ouro de perfume, esse, quem já assistiu o vídeo sabe que esse perfume é o meu favorito, o Forever and Ever, ele é muito, 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 muito excelente. Eu trouxe, de Eau de Parfum, o Lady Million, que eu falei muito nos vídeos da semana passada e que a galera ficou bem curiosa. O Lady Million, ele é floral, floral frutável, floral frutável. Ele é um perfumezinho que tem notas de laranja amarga, tem muitas coisinhas que eu não me lembro, o que eu me lembro é só que ele tem cheiro de dinheiro, ele tem cheiro de solta riqueira. Por isso, fica uma olhadinha e falou, ele é floral frutável, é nada, é nada, esses perfumes florais frutável que vocês sentem por aí, não chegam nem perto disso aqui. Isso daqui é riqueza, é poder, você se sente o máximo quando você passa ele, é sério. E o outro perfume que eu tenho é paixão, amor, love, 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 o Gnotique Poisson. Ele é um outro perfume, eu tenho mania de floral frutável, é o meu perfume preferido, meu tipo de perfume preferido, eu sempre acabo indo pra ele. Só que esse aqui, ele é uma nota que eu amo, que é baunilha. Baunilha e cerejas, é cerejas ou amêndoas ou amargas, eu nunca lembro, todos os dois, eu sei que tem. Ele é muito envolvente, muito sensual. E esse aqui, eu tava usando no dia do meu casamento civil. E eu amo ele, é muito cheiroso. Eu já fiz dois perfumes que nunca vão sair da minha casa de... O outro outro perfume que eu tenho é o Ed Hart. Que lindo! O Ed Hart foi a boa primeira cheirada. Eu senti o aroma dele no encontrinho. Acho que o primeiro encontrinho que a gente foi, que eu fui, perdão, da loja de perfumaria. E aí, a gente pegou a Luciana e saiu abrindo tudo com até perfume que a gente viu aqui dentro da frente. A loja é uma loja maravilhosa aqui de Brasília, que você pode experimentar tudo. Ela é muito aberta, os vendedores são muito legais. Não tem só perfume. Não, o Ed Hart também é floral frutado. Básico, eu adoro isso. Eu vou pensar assim, gente, porque não é só a Gi que gosta deles. Eu também, então... Ai, tudo de bom. E ele, assim, a embalagem dele é toda baseada em tatuagem. Ele é lindo, gente. Fica difícil de mostrar todos os detalhes dele. Mas ele é muito lindo. A Lila tava reclamando que quando tira a capinha aqui, ele fica sem graça. Acabou com a Gi que o Ed Hart veio dentro dessa caixinha também, que também é toda trabalhada nas tatuagens. É lindo, gente. É muito fofo. E o cheiro... Ai, eu não sei explicar. Você consegue explicar isso? Isso é muito bom. Eu sou ótima pra explicar. Não, você tem que ouvir. No meu vídeo de perfumes, eu sou fantástica. Ela é péssima. Mas é gostoso. É, ele é bom. Ele é suave. Ele é bem feminino, bem menininha. Ele é bem gostoso. Nada a ver, né? A gente vê a tatuagem e não pensa que ele é tão suave. Mas ele é. O Eau de Toilette. O Eau de Toilette tem 10% de essência. Ele evapora mais rápido do que o Eau de Parfum. E duração de mais ou menos 4 horas. Variando, é claro. De corpo pra corpo. De marca pra marca. De Eau de Toilette. Eu acho que aqui agora é só o Silk. O Silk. Silk by Zara. Aqui. Gente, esse perfume é bem bacana. Bem bacana mesmo. Eu também falei sobre ele. É o Shender. A gente disse que é meu cheiro. Mas vários amigos gostaram que meu cheiro é o Ops. Que é do Alboticalho. Mas enfim. Esse perfume é bem gostoso. E só. O nosso clima tropical, quente, o mais indicado são as colônias, os body splashes e os desodorantes de colônia. Que são. Tem uma concentração mais leve, mais baixa. É mais indicado para o uso após o banho. Ou seja, ele não cobre fudum de suor. Não é adianta não. As embalagens desses desodorantes, body splashes e colônias são bem maiores. A gente costuma ver embalagens de 100ml, 200ml, coisas absurdas assim. Como a gente viu, quando maior a concentração, mais os fatos são pequenininhos. A duração é de 3 a 6 horas, com suas exceções, como a gente vai falar agora, dos nossos queridinhos, que a gente já falou, dos nossos body splashes, amor, logo, 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 que são os body splashes da IES, da linha Can't Go. São muitos. A Lila defende, esse daqui que eu não lembro mais qual é, logo, 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 e eu defendo o Lollipop. Nos nossos blogs tem a resenha. A Lila fez logo, logo, e eu fiz do Lollipop. Então, mas também, de passagem, essas resenhas fizeram as nossas leitoras correrem para a loja para procurar e comprar também. O que eu amo nos nossos body splashes é a duração. É incrível para um body splash. O meu, gente, juro, eu passo antes do trabalho, aí eu trabalho, pego ônibus, trânsito, trabalho 6 horas, volto lá pelas 10h e meia da noite, volto na banho e o cheiro tá lá. É lindo. Aí você entra no banheiro, liga o chuveiro quente e o cheiro sobe. Gente, eu aposto por isso. Falando nisso, eu me lembrei de dizer o seguinte, geralmente, quando você usa uma mesma fragança, você vai passar, vai sentir o cheiro dela e não vai ser demais, porque você já se acostumou e tudo mais. Só que existem momentos, como é o caso, quando você tá indo na banha, principalmente quando você entra em contato claro que você sente perfume de novo. Então, quando você sente perfume de novo, é porque ele realmente tem uma sensação boa, se deu bem com o seu tipo de pele. Eu queria mostrar essa Del Colônia aqui, da Boticário. Como eu falei, no Brasil é complicado. Geralmente você acha Colônia, Del Colônia ou body splash. No Brasil é muito difícil achar ou de perfume, ou de colalete e perfume de vista. Eu nunca vi. Deve existir, não vou dizer que não tem, deve existir. Não, mas não há isso que eu perfeito. É, não, não há isso que eu perfeito. É, não, não há isso que eu perfeito. O meu boticário é o Koff. Ele foi tanto sucesso que depois fizeram outra versão dele, o Koff Seduction, que é mais profundo. A galera gosta muito do Koff Seduction, que é um rosa. Mas eu gostei mais do Koff original. A Lila disse que não parece comigo, cheiro. Nada bem. E de café, até hoje eu não sinto nada. Eu só sinto a baunilha. E tem muita baunilha desse perfume. Sério. Muita baunilha. Eu amo, mas é um perfume, assim, não é sofisticado. Eu li numa resenha da Damaris, do Villas-Brité, ela falando que não é um perfume sofisticado, não é um perfume chique, mas é um perfume confortável. É um perfume que você passa num dia chuvoso, tipo de hoje, lá fora tá tudo no barco. E ele é um perfume que é confortável mesmo. Ele te deixa bem, ele é quente. Eu gosto bastante. Com água e brisa, sensações. Banho e cantador. São três diferentes. Quer dizer, que eu ganhei da Damaris há algum tempo, fiz resenha lá no blog, então, quem quiser, só dá uma procurada lá. Bem tranquila. E eu gosto muito de passar esse daqui no exato momento que eu saí do banho, porque ele refresque. Eu gostei bastante e a Damaris acertou na fragrância pra mim. Pra mim, ela acertou. Pra alguns blogueiros, talvez, não tenham acertado, mas pra mim ela acertou. Eu realmente gostei do cheiro disso aqui. Importante isso, porque é muito pessoal, né? O perfume é uma coisa sua. O que você gosta, é um... Você gosta, mas a outra pessoa pode não gostar. Eu e a Lila, a gente tem a sorte de que o perfume que uma gosta, a outra gosta. É importante isso, porque às vezes a gente usa perfume e a gente só pensa no nosso gosto. Mas a gente tem que lembrar também que perfume muito forte pode ferir o olfato da pessoa que tá do lado. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o que, pessoal? A gente vai falar pra que cada um é indicado, quais são as ocasiões de perfume, auto-perfume, auto-toalete, colônia, boche-toalete, todas essas coisas. E a gente vai entrar um pouco nas notas, né? Floral, floral frutado, pra você saber o que é e onde pode usar pra não passar o mico e não acabar com o nariz da galera. E agora, a parte que vocês mais esperavam, sorteio! E o que vamos sortear hoje? Tcharam! Antônio Bandeiras. Spirit do Antônio Bandeiras. Isso. Nossa, que é o original do trem, né? É. Ó, gente, ó, tá tudo bonitinho. O selinho. A gente tá abrindo agora. Bonitinho, ó, tá vendo? Só tiramos o plástico pra poder mostrar pra vocês, porque senão não tinha como mostrar, né? Sacanagem. Tá, isso no dia que eu vou conseguir abrir. Tá tão fechado que a Degu não consegue abrir perto. Vamos lá. O Spirit é um Eau de Toilette Spray. Ele tem 100 ml de fragrância. É um floral oriental. Isso, muito bom. Que vocês vão saber o que é floral oriental no próximo vídeo. É essa belezinha aqui. Você tem três regrinhas que, na verdade, na verdade, se resumem em duas. O que você precisa saber? Você precisa se inscrever no meu canal, Larissa Reem Vídeos, aqui no YouTube. E no meu canal, Vai Garota, aqui no YouTube. Depois disso, você vai clicar no... Eu esqueci do nome. Você vai clicar no formulário do Google Docs? Isso. Pra preencher. Vai se inscrever no formulário do Google Docs? Isso. Uma inscrição apenas. Se você se inscrever no Vai Garota, não se inscreva no Dia da Lila. É o mesmo formulário, ok? O que vai acontecer se você se inscrever no Vai Garota e no Dia da Lila? A gente vai ver o seu nome duas vezes e vai te cortar. Porque a chance é a mesma pra todo mundo. Então, só pode uma inscrição por pessoa. Não é uma inscrição por e-mail, não é uma inscrição por blog, não. É uma inscrição por pessoa. Se você se inscreveu no blog da Gi, não se inscreva no meu blog. Se você se inscreveu no meu blog, não se inscreva no blog da Gi, ok? Só isso. Duração do sorteio. Começa hoje, dia 30 de janeiro e vai até o dia 10. Vai até o dia 10. Dia 10, no domingo. Que é quando a gente vai gravar de novo e aí a gente vai gravar mostrando quem foi a venceadora. Quem vai ser a perfumada. Provavelmente o vídeo vai lá no próprio domingo e aí na quarta o Dia da Garota vai com tudo. Então, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Que vocês tenham joinha no vídeo pra ajudar a divulgação. Se inscrevam nos canais, participem do sorteio. Deixa comentário, manda e-mail. A gente adora. A gente adora as sugestões de vocês. É muito legal. Obrigada a todo mundo que participou do sorteio no Vai Garota essa semana. Foi muito legal. Foi muito divertido. O sorteio... Como é que é o nome? O sorteio relâmpago. Foi super rápido. Se você não sabia, se inscreva na newsletter do blog que você vai saber. Gente, fica de olho. Porque assim, vai, vai começar. A gente vai tentar sempre fazer alguns sorteios assim. A gente tá preparando tudo com muito carinho. Obrigada pelas sugestões. Obrigada pelas dicas. Obrigada pelas críticas também. Valeu. A gente tá preparando. De verdade, muitíssimo obrigada. A gente tem feito o possível pra gente melhorar pra vocês cada dia mais. Então, é isso. Né? É. Super beijo. E até a próxima.